É nós trabalhando, escutra, falando e Deus abençoa Quando ele chega todo mundo dá a mão Ele tem ibope, tá na boca do povão O cara é gente boa, tem o apoio do povo Com sorriso no rosto e a sua humildade Já tem o meu respeito e a nossa amizade É um amigo show, tem o carinho e o apoio do povo Acabou de sair o resultado Aqui tá todo mundo do seu lado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Olha aqui, tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Vai, 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 tem jeito não O homem estourou, o homem tá disparado O homem disparou, é o vaqueiro carcarado Chama, chama na abração Sucesso novo Estourou de novo